E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mago Contemplado e bora fazer mais uma gameplay aqui. Dessa vez eu vou parcer daqui no Noobplay e eu vou deixar as gameplays de LOL para o Talaplay, né? Depois eu vou... é que depois eu vou criar o Bronzeplay, Prataplay e tudo mais. Mas aqui mesmo o Noobplayer vai ser eu jogando jogos aleatórios, como pessoas aleatórias, como o meu tio. Então, né? É a do Master Info, ele vai emprestar... Esse canal que é esse? Esse canal Master Info é um canal meio paia, sabe? Que veio da China, trazendo jogos sem intro. Olha só, tem isso aqui. É terror? É... É que ele me santeja. É... Não foi com o jogo na intro. Ok. Eu tenho, eu tenho. Não é terror, cara. Eu vou te iniciar. Ok, então, bora lá. Eu vou ser um cara do mal agora. Eu vou ser um... Hum... Você... Mas que tempo que você dá, hein? Eu vou ser da guerrilha, né? Porque eu sou do mal, o Rambo, tá ligado? O que é Rambo? Rambo é um... É um cara que... É um Rambo. É um Rambo. Você quer Rambo? É, ué. Obrigado? Vem aí. Ah, eu não devia ter me carregado. Então, né? Ae. Não tem como comprar arma nenhuma, então? Então não vou ter vantagem nenhuma. Tem que só contar com a minha habilidade. Não tem como comprar arma aqui, não? Não tem como comprar arma aqui, não? Cara, eu sou muito pro player, cara. Na moral, nunca vi cara tão mais pro player que eu. No LoL também? Vixe! O cara que joga mais de bardo é... Nossa! Sou o melhor bardo da cidade, do bairro. Só que... Sim, porque ninguém joga LoL na minha cidade. Quer dizer, no meu bairro. Desculpe. Aê! Como que ela faz com planta no mercado, todos os produtos, entendeu? Aí vem alguém que segue o seu produto? Então, né? Entendeu? Ó, eu vou te humilhar, tio. Então, né, tio. Então, né? Ó, pra te humilhar, tio. Ó, louco, hein? Ó, de pistola. Se eu fosse eu não deixar. Meu cara do céu. Não, não. Vai sair de novo. Vai ter que ir de novo. De pistola. E... Nossa. Que cara mais pro player. Esse... É a camira, a camira, a camira. Nossa! Não, cara. Eu tô jogando no... Nossa, véi. Ô, louco. Esse Master Info é muito ruim. Só sabe jogar de... De 2D, tá ligado? É, tu sabe perder live pulando, né? Então, né? Eita. Ai. Então, né? Ah, por que que eu tô... Hum... Então, né? Ah, haha. É, ué. Mas, tá maluco, véi. Fazer mais uma coisinha. Tá bom, é. Vamos sair. É... E aí, tio. É... Tem uma coisinha. Aqui, ó. Aê. Certinho. É, até mesmo. É, até mesmo. É, parra-tex. É, parra-tex. Oi? Tá bom, é. Pode comprar à vontade. Pode comprar. Não vou te pedir nada, não. Então. 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 Eu, muitas vezes... Tio. Não tem como, cara. Eu sou muito pro player. Não. Muito pro player. Nossa. Eu sei que tem cara mais viciado que eu mais. Não, cara. Não tem como, não. Eu nem tô usando 100% das minhas capacidades aqui isônicas. Aê. Para lá. Então, né? Pausa, 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 pausa. Espera aí. Pausa. Tô, tô pausa aqui. Tô pausa. Tô muito pausa. Não vi cara mais pausa que nenhum. Tô mentindo. Não faz isso, não. Tô com a física, eu tô embaralhado. Tô com a física agora. Tô com a física, eu tô embaralhado. Pronto, tô pausado aqui. Pelo menos um. Pelo menos um. Pelo menos um. Pô. A mira tá cega agora. Vamos dar uma brincadeira. Ah, agora... Ah, você tava com a mira errada. Ah, tá bom, velho. Será que eu tinha tempo de bater no caso? É, eu tenho que pegar uma arma aqui, uma arma aqui muito amiguinha minha, que é a arma que eu sempre usei em jogos de tiros, famosa aqui. Eu jogo isso aqui desde 2003, quer dizer, então, eu tenho que pegar isso, hein? Ah, mas isso não é desculpa, não. Poxa. Eu tenho que pegar uma arma aqui. Aí. Isso, foi a minha mesmo, certo? Mas isso aí é salto de trem, entendeu? Aham. É, ué. Eu não jogo isso aí mais tempo que você, cara. Eu parei um tempão pra assistir anime, abandonei tudo, só fiquei assistindo anime, lendo livros e estudando tudo mais. E agora que eu resolvi voltar a jogar jogos, Ah, tá de brinco comigo, velho, que eu não consigo matar você. Aham. 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 Pô, dá um tempo rápido com as roupas aí, vai. Vai lá, pensa aí. Ué, parou. Ah, tá de... 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 Então, gente, ó. É pouca média aqui, sabe? É pouca média. Tem essa aqui. Sabe? Sabe? Sabe o que é a minha minha guinha? É o que é o senhor. Compre. Hum... Uma pessoa está comprando uma... Uma prova de balas. Só que não editou pra nada. Ah... Não vai deixar comprar, né? Pô, não é que o dólar tá alto, cara? Pô, não é que o dólar tá alto, cara? Pô, não é que o dólar tá alto, cara? Então, né? Eu não comp... Só comprei amadura até agora. Amadura não. Colete, as provas de balas até agora. A peculiaridade dessa arma aqui... É... Que ela nunca acaba. Serião. Ah... Às vezes acaba. Então, né? Ah... TFT. Ah, essa vida. Deixou o bolso. Parece que não agitou pra nada. Parece que não agitou pra nada. Oh... Não... Tá, então vai com essa. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Chica. Não, mas é, ué. É, ué. Tem que criar isso. Ah, olha só, cara. Muito de vida. Molucco, hein? Cê tá... Nossa... Vida do céu. Ó, faz... Ó, faz mais tempo que eu não jogo com você, hein? E olha... Então, eu perdi, cê viu né os vídeos. Então, cê sabe aqueles vídeos lá, que são do 2Player, sabe? Então, cê sabe aqueles vídeos lá de futebol? Então, aquele cara do clube, de futebol lá, que tava perdendo direto, era eu. E eu não dei futebol, porque eu perco todas as partidas de futebol. Então, tipo, eu sou anti-futebolista, tá ligado? Eu não dei futebolista. E, então... E aí vai lá em multa de arma, 2x6. Que legal, pô. Eu vou fazer que nem pacoal, que legal, que legal. Ah, que legal. Olha só, claro. Não, 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 que legal. E esse contínio é quase insignificante. Cara, cê não... Eita, eu não tô... É, é verdade. Falta 4 minutos, pô, dicionário. E... Olha só, opa, cai, cara. Nossa, vida. 17 barra... Não, 17 barra 2. Ah, só 12 me faz tanto dano assim com a minha madura. Oi, 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 véi. Tô com a madura. A madura, não. Eu falo a madura, tô com a madura muito LOL, cara. É a colete. Nossa, resistência mágica. Mas eu acho que existe aqui nesse jogo. Não existe, mas tudo bem. Nossa, vida. Nossa, velho. Eu vou fazer de dar agora com a serenidade, os reflexos, não é? Aham, tô ligado. Nossa. Eu acho que ninguém tá escutando o C, mas tudo bem. Só eu, ai. Nossa, vida. Não, cara. Cê sabe... Cê sabe quando os caras faz penta aqui, ó, sabe? É easy, tá ligado? Tipo assim... É, é, no LOL. É tipo assim, quando... Quando um cara faz penta aqui, ó, quer dizer, mata todo mundo. Ah, véi. Tá de brincos comigo. Ah, eu fico... O botão pra jogar a arma fora. Então. Eu não sei também. No! No, louco, véi. Ele tá numa tela maior, tá? Ah, tá, tá. Isso aí, desculpa. Ah, ele tá numa tela maior. Ih, é, nossa. Que desculpa. Deixa eu achar. Tá, velho. Tudo aqui, você, entendeu? Ah, tá, tá. Nossa. É, mas eu vou comprar também, tá? Ah. Não vai ter que pôr comprar, não. Ah, é. É. Oh, oh, oh. É, então, né? Ok, tudo bem? Tudo certo? Eu vou charge o botão. Aí, ok. Qual é o meu escuro? Ah, velho amiguinha minha. Tá 47. A faca, quer dizer, uma arma perfeita pro combate. Tá tão a peculiaridade. Nossa. Nossa, velho. Tupo aí, mano. É, eu quem tem o Flamengo? É, eu achei que... Eu não queria extra você, na verdade. Eu estava crendo-se. Não, não. Mortal Kombat, o cara é viciado. Esquece, velho. Ah, já era. Olha que delícia. Olha pra cara, ó. Olha o patino. Olha o patino. Obrigado, cara. Só tenho homenageou pra o patino bonita agora, ó. Gente, cá é isso, entendeu? Não conhece. Não cuja. Não vou ficar certo, não. Ah, não. Ah, não. Meu. Ela tava com uma sniper. Não, tudo bem. Ok. Não. Eu vou fazer você baixar o LOL. E eu vou fazer você fazer este zoom também. Só tem que aprender a jogar LOL agora. Não importa se você não vê a LOL. Eu não veio o LOL. Eu sei que você não veio o LOL. Só falando, tipo, vai. Vai ser espingarda, meu irmão. Eu botei o tempo aqui, velho. Vai ser... Tá bom. Peraí, peraí. Qual que é o botão? Qual que é o botão para largar a arma? Socorro. Eu não sei. Eu acho que é o G. G. Aê. Continuou o jogo. Continuou. Aê. Aê. G. É G. Eu nem sabia que era o G. Eu fui testando aqui. Eu sou fã. Eu não tava. Aê. É sniper agora? Tá bom. É sniper. Tá bom. É sniper. Tá bom. É sniper. É sniper. Ok. Eu sou sniper, velho. Super sniper. Eu queria pegar o cara nessa galera. Totalmente na... Não. Só você vai... Não. Não. Só você vai... Estratégia. Rapaz. Não. O cara tá... Decorou tudo o filme lá do... Capitão Nascimento. Acompanhado pela... O Chuck Knopf. O cara tá chutando. Ó. Nossa. Nossa. Não. 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 Não dá tempo de comprar. Nossa. Se eu não conseguir... Eu quero fazer sininho. Eu não consigo de comprar. Controle está alto. Eu vou aproveitar aqui, cara. Ah, não. Se você quiser matar ele. Tomar de um tiro só. Eu vou sim. Ah, não. Eu tô com uma vitinha só, velho. Não. 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 Cara. Se você sentasse um tiro em mim, velho. Não. Não. Nossa, velho. Ia. Ia. Matava eu. Tava com uma vida só. Uma vida só, velho. Eu vi uma coisinha caindo pro céu. Eita. Tá quem tossiu aqui, velho. Eita. Para de estirar do nada. Eita, né? Bora lá, então, ué. O cara não é o Capitão América, mas o cara não é o Capitão América vai ter as referências. Nossa. Vai, é só dessa, então. É só dessa, então. É só dessa, então. Nossa. Depois dessa, eu não deixava. Nossa. Serião, velho. Parece o Gordox, você, velho. Tô dando tanta derrota. É o Gordox. Você já achou o Gordox, já? É o Gordox. É um canal que... Faz gameplays. Só que ele é muito duro, tá ligado? Então, tipo, isso só faz derrota. Nossa. A minha arma não tem silenciador. Vai ser uma coisa que tem uma gota. Não deixa eu comprar. Comprei. Ah, 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 ah. Nossa, eu vou te vendo, hein. Nossa. Nossa. Ó, tempo de comprar, tá? Dá o tempo pra comprar. Tá bom, vou dar uma trégua aqui, porque olha o placar, velho. Dá o tempo pra comprar. E aqui estão em dois, né? 15 segundos. 15 segundos. Se eu não tem as 15 segundos, deixa eu comprar. Volto pro seu lugar de origem. Começou agora. Pronto. Ah, não. Tá de bem isso. Ah, não vai acertar. Ah, véi. Na moral. É, tá bom então, hein. Tá bom. Tá tudo brinque. Tá tudo certo. Tá tudo ok. Tempo pra comprar. Tempo pra comprar. Ok, não problema. Tempo. Pera aí, calma aí. Você conheçou? Já, vai. Nossa, se fosse me deixar. Noooosssss. É nem os de granada, hein. Nossa, que pro player. Não, cara. Eu não sou camper. Camper, camper. Dá uma reta. Então, eu sou camper desde o primeiro. Cara, camper é um negócio que você tem que aproveitar, véi. Nossa. Você tem... Olha, isso aqui... Cadê o tempo de compra? Cadê o tempo de compra? É, é verdade. Esqueci, véi. Nossa. Aí. Parou, parou. Nossa, véi. Só a latência de pin. Tá ótima, véi. Se eu fosse o meu... Nossa. Se o pessoal que assiste minhas gameplay aí, que vai assistir, que eu vou upar aí. Você vai ver os pin, véi. Nossa. Sobe mais que... Nossa. Sobe pra caramba. Sobe mais do que... É... Cara, já dá nada de gigante no Skyrim, véi. Cara, subindo, tá ligado? Nossa. Não, é ok. Certo. Vamos lá, contemplar. O que você achou da partida? E... Faça uma análise. Análise da partida. Ótimo. Subfavorável. Eu não tô com medo de jogar Mortal Kombat. Vamos pular pro Star Wars, dá? Por favor. Não, tem que estar lá ainda. Calma. Ah. Tem que ter um lugar que eu tô... Tá servindo, assim. É. Tem que ter um pouquinho de RTS nisso. Nesse jogo, né? Por favor. É. É. É, ué. Tá. Ok? Acabou, pessoal. Tô terminando aqui. Eu vou... É... Vou carregar tudo o sistema... É... O vídeo dele aí. É, whatever.